Bom dia, bom dia pessoal, estou aí de novo, são 9 horas da manhã, hoje dia 19 de dezembro de 2014 Estamos aqui na cidade de Araras Estou pegando essa rodovia que liga da Ianguera até Rio Claro Não sei o nome dessa rodovia aqui Passa aqui por água Ah, fica quieto mesmo Passa por Rio Claro ali Deixa eu ver se você vê o nome de sábado ali Não tem aqui não Também do sentido da Botucatu Está a 22 graus, está tranquilo, viagem por aqui está com um movimento Mas hoje já na saída de São Paulo lá está firme, 4 horas da manhã já tinha nem saindo para a cidade Vai para São Carlos, São Pedro, que pega Rio Claro, retorno Agora o Diego também, amigo meu aí do Face Galera, fala um pouquinho aí da vida de estrada aí, que ontem fiquei culpado aí com um comentário Não que é um comentário ruim, comentário do Vitor só que eu só tenho Falou que caminhoneiro só fala mal da vida de estrada, que não sei o que, não galera A vida de estrada, de caminhoneiro é como qualquer outra empresa, é um emprego normal Você tem os seus lados bons e os seus lados ruins Para quem nunca viajou na estrada, é mil maravilhas Até você ser assaltado e amarrado no mato, levar um pau do vagabundo e ele se chamar de vagabundo Até você furar seu pneu numa estrada deserta, você não tem recurso Você trabalhar numa empresa ruim que te deixa passar fome na estrada Você tem que aguentar desafor os outros, se humilhar dos outros Mas isso tudo, boa parte dela, é culpa dos próprios motoristas Pela falta de união, tem motorista que é muito desrespeitoso Não tem educação com as pessoas, não sabe tratar as pessoas Então sofre também Como numa grande empresa, se você é um fofoqueiro Se você fala mal dos seus parceiros Se você atrapalha o serviço do seu companheiro Se ninguém te ajuda no serviço Você tá lá fazendo, puxando caixa até ponta Em dez, olhando em um só, trabalhando É como se fosse uma grande empresa Sempre tem um lado bom e um lado ruim Ou você trabalha dobrado e não te pagam Ou você trabalha de noite e não te dão adicional noturno Ou você trabalha com risco e você não recebe por isso Você ganha pouco Ou o seu companheiro tem menos tempo que você E ganha mais que você Talvez por merecimento Então a vida na estrada Ela se baseia como se fosse uma empresa normal O fato de o pessoal às vezes gostar muito Da vida na estrada Pelo fato de você estar em algum lugar hoje Estar em algum lugar outro Tomar café na cidade Almoçar no outro estado Mas é tudo rotineiro Não deixa de ser uma Uma jambia Uma hora por aqui pra dentro Isso tudo não deixa de ser um fator relevante Tudo que você vai Vai passando Vai passando Você Enjoa também Enjoa Não tem que enjoar Você pode desejar a mulher mais linda do mundo Você pode Ter a mulher mais linda Você passa Dez noites dormindo e fazendo amor com ela Vai chegar com uma hora Você não vai mais aguentar nem ver a cara dela É a mesma coisa Não muda muita coisa não Mas você tem que fazer com amor Todo serviço que você fizer com amor E com dedicação Ele se torna prazeroso E você trabalhar numa coisa que você não gosta Ela não Ela vai ser perturbada Vai ser O seu serviço não vai ser bom Mas eu vindo na estrada As queixas Os poréns É É por esse fator gente Pelo fato de o pessoal mesmo Que estraga As vezes você vai em determinado lugar Você é maltratado Porque ali já passou vários outros motoristas Que fizeram bobagem Fizeram besteira Por exemplo Você vai ali naquele CD Das casas do Bahia Lá em Grande aí Uma vez eu fui lá Pô Você vai no banheiro Aquelas torneirinhas plásticas Assim vagabunda Saindo no real em 99 Você compra nessas lovinhas Aquilo tava Protegido com uma grade Uma caixinha de grade de ferro Pro motorista não roubar Porque aqui ali Era só pros motoristas Esse é um fator Significante Né Das coisas É chuveiro O cara vai no banheiro Deixa tudo sujo Daí o pessoal tem que cobrar o banho Tem que cobrar o banheiro Entendeu Porque eles tem custos também Tem que haver Tem que pagar alguém pra limpar Tem que estar com detergente Com sabão E o motorista Ele não se dá o trabalho De É Não é meu mesmo Se lasque Joga papel no chão Joga lixo no chão Trata as pessoas Com má educação Com rancor Às vezes ele foi Foi maltratado lá na empresa Daí chega na lanchonete Do posto Trata todo mundo Com desrespeito E isso aí é recíproco Pra cada ação Existe uma reação Isso é a lei Tudo que você fizer Vai voltar pra você Da mesma forma Se você fizer uma coisa boa Vai voltar pra você Uma coisa boa Se você fizer uma coisa boa Vai voltar uma coisa boa Se você tratar alguém mal Você vai ser recebido mal Entendeu E não deixa de ser Como uma grande empresa Ou você trabalha aí No escritório De office boy Você tem aquela vez Aquilo dia que você Corre demais Você foi no banco Não conseguiu pagar aquilo Ou você Um cliente chato Que você atendeu O cara te rolou Duas, três horas E você não conseguiu Efetuar uma venda Ou Ou você trabalha aí No No departamento pessoal O serviço se acumula É muita bronca Só pra você E ninguém te ajuda O caminhão Ele não deixa de ser isso Entendeu Você trabalha dentro De um contexto Onde você tem que Fazer o ambiente As vezes o fato De você estar aí Dentro da empresa Cercado por pessoas Tem um fator positivo E um fator negativo A gente que trabalha Na estrada Sozinho Entre aspas Porque a gente é todo rastreado O tempo inteiro A empresa está Está rastreando você Onde você está Onde você parou Então Você está Só presencialmente Sozinho Mas É Como se diz É uma liberdade Vigiada E o fato De você estar Dentro da empresa É a mesma coisa O patrão está toda hora Te cobrando meta Te cobrando Bom comportamento Bom relacionamento Interpessoal Com as pessoas Se você se comportar De uma forma Áspera De uma forma Mulamba Com seus companheiros Na empresa Você vai ser mal visto Você vai Logo vai ser Destituído E não vai subir No cargo Vai ter Problemas Com seus companheiros Com relação Interpessoal E você vai ser Destituído Na estrada Não deixa de ser A mesma coisa Entendeu Tem aquelas Panelinhas Tem a O fato De você É Está correndo risco O tempo todo Né Porque Você vive Em constante movimento Cada Coisa Cada Curva Cada Minuto É uma Situação Diferente Você não Vive Uma Rotina Batida Então Esse fato Ele Diferencia Um pouco Dos outros Serviços Pelo fato Que você Está sempre Em constante movimento E o tempo Todo Correndo risco E você Também Você que Trabalha No escritório Trabalha Na outra Empresa Você também Está o tempo Todo Correndo risco Porque Você pode A qualquer Momento De sair Daí Para ir Para cá Ser assaltado Bater Seu carro Ou Ser assaltado Como ônus Ou qualquer Fato Desse tipo Então O risco Ele é Permanente Em qualquer Outro lugar Não que a profissão Caminhoneiro Seja De ruim Ela Tem Tem Os porém Como qualquer Outra Ou Outro Emprego Agora O fato De você Achar Aqui O ambiente Você vai fazer Qualquer lugar Você vai fazer Os ambientes Dependendo Da sua Educação Eu vou encostar Aqui Porque eu vou Ter que dar Uma olhada No mapa Ali Acho que Vou ter que Virar Para cá Então você tem Que estar Constantemente Se atualizando Sabendo O que Que você Como que você Pode Contratar As pessoas Você tem Que Vou encostar Ali embaixo Aqui Ali embaixo Vou fazer Traçar Minha Rota Para Ficar Melhor E Tudo vai Depender Do seu Comportamento Do jeito Que você Trata As pessoas Você Trata Os outros Como você Gostaria Que fosse Tratado É uma Rega Básica Você vai Se dar Bem Em qualquer Lugar Então Esse Fato Da pessoa Achar Que a vida De caminhoneiro É só Tristeza Não É Que varia Muito De um estado Para o outro Varia Do caminhão Varia Do que você Ganha Tudo Terce fator A viagem Tudo Vai depender Muito De você Então Fica aí Galera Mais um pouquinho Para você Conversando E agradeço O pessoal Que está Chegando na comunidade Um abraço Para todo mundo Para os novatos E vão assistir Dos vídeos Tem bastante Vídeo antigo Vão lá No meu canal No youtube Esse sucesso Propagandinha Lá Vai ganhar Um didinho Para apagar A internet E Tamo junto Companheiro Tamo junto